Agora, vou convidar o meu irmão, meu amigo, meu camarada, Rui. Rui, vem cá, Rui. Haha, vamos pra Rui! Rui, vem cá, Rui. 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 por o nordeste, para o Brasil inteiro, se propague... Você sabia que Rui andou comigo muito tempo? Se propague... Foi Rui? Tocando baixo, cantando... Não, eu toquei em Recife muito. Eu tocava em Recife. Tu se lembra o ano? A única coisa que eu trouxe de lá foi um amigo que tem aí. Mas ele não é, Rui? Sim. Agora, espera aí. Você cantou. Tu se lembra que um dia nós bebemos o dinheiro do show todo? Lá em Panamirim. Nós vinha de... Floresta. Nós vinha de Orecuri. Aí trabalhando aí... Tenho coragem de beber o dinheiro do show. Digo, bora. Aí peguei logo um litro de Montilho, eu fui bebendo e ele pegou outro. E a galera, quando terminou aí, eu disse, quanto foi? Aí o cara deu o preço. Foi muito mais do que eu tinha que ter ganho. Aí... E agora? Se tem uma paquinha pra quem? Entendeu? É assim mesmo. Olha... A minha... A minha... A minha... A minha opção toda de... Que você perdure com o seu... Com o seu grito. Com o seu grito de... De... De boniteza. Que eu... Eu to... Eu to parado. Jogo. Jogo. Entendeu? É. É, mas eu to... Eu to em ação. Entendeu? É porque o carro chega de... Eu quero... Aclera o que eu disse a você. Eu quero fazer uma música junto contigo. Forró no estilo. Vamos fazer uma música nós dois? Não faz. Bora. Vamos fazer o projeto. E fazer uma música e gravar. Eu e tu. Pronto. Vai puxar a música ali pra vocês cantarem juntos. Ah, é? Tá. Vai pra rua. E... Eu e tu. 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 Quando olhei nos seus olhos. Senti uma sensação. Que estava flutuando pelo ar feito badão. Me desceu por lá, espinha, uma forte vibração Procurei terra nos pés, mas não encontrei o chão Vem cá, menina, arrocha o nó Pra gente se misturar e virar coisas fazer o sol Vem cá, menina Vem cá, menina Quando você está perto, meu sangue muda de flor Meu pulso bate mais forte ao sentir o seu olor Vamos juntas nossas vidas pra curtir esse fervor Eu serei seu jardineiro e você a minha flor Vem cá, menina Arrocha o nó Pra gente se misturar e virar coisas fazer o sol Vem cá, menina Arrocha o nó Pra gente se misturar e virar coisas fazer o sol Há muito que eu procurava Um alguém para amar Você chegou de macio, me pegou bem de jeitinho Agora faça carinho, não quer me maltratar Vem cá, menina Arrocha o nó Pra gente se misturar e virar coisas fazer o sol Vem cá, menina Arrocha o nó Pra gente se misturar e virar coisas fazer o sol É demais, é demais Beleza, Beleza Bom demais Do CESP, do meu sertão, do plantel que a gente existe Partendo, lutamos de Recife pra Salvador Serra Talhada Serra Talhada é o primeiro lugar em tudo Tudo Serra Talhada é cantador de viola Eu rodei a taça, não canto um fuxico Pois agora estou meio rico Eu não quero nem cantar Entendeu? Isso, o povo todo Isso, o peidão Quando você está, por exemplo Tem no comício Tecno de isso O camarada Meu povo Eu queria perguntar Quanto que você é meu povo Pode dizer tchau Vem cá, menina Aposto não pra gente se misturar E de nós dois fazer o sol A imagem meu No canto do Julimar Foi um sinal Quem viste, morena Fiquei a estima Será que é o nosso amor, morena? Que vai se acabar Você me sabe que a imã Quando canta Cres no meio do seu canto Um bocado de azar Eu tenho medo, morena Eu tenho medo Pois assim, é muito Se eu não pensar Você acabar Vem, morena Me beijar Dá um beijão Se eu não se acabar Vem, morena A imagem meu No canto do Julimar Foi um sinal bem triste, morena Fiquei a imaginar Será que é o nosso amor, morena Que vai se acabar Você bem sabe que a imã Quando canta Cres no meio do seu canto Um bocado de azar Eu tenho medo, morena Eu tenho medo Pois assim, é muito Você tem medo Pois assim, é muito Vem, morena Vem, morena Me beijar Me beijar Dá um beijo Vê se medo Se acabar Vem, morena Vem, vem, vem Me beijar Me beijar Dá um beijo Dá um beijo Dá um beijo Vê se medo Se acabar Eu convidei um beijo Eu convidei um beijo Eu convidei um beijo Sebastiana pelo braço E disse não Passa sujeira O chachado Entrou na garrafinha Sebastiana Não deu mais fracasso Ela gritava A, A, E, A, E, I, O Vipício Ela gritava A, A, E, I, O Vipício Ela gritava A, E, I, O Vipício Ela gritava A, E, E, Má, Tietchan Ô bicho bom! Obrigado, sim. Primeiro, qualquer coisa não é trampar isso. Sim, tu quer fazer a música? Nós vamos fazer. Nós vamos fazer e vamos gravar. Ele quer que faça uma música para ele, um fundo. É, vou para lá para a gente fazer. Ah, olha, copiando, gravando. Depois eu venho aí para lá e ver. É? Valeu. Tá. Ei, vamos fazer sempre os encontros aí, para nós brincar. Bem, minha gente, vamos agradecer a Deus e a turma do Mar, Cleonice, por esse convite e essa iniciativa de fazer essas festas da cultura aqui em Serra Talhada. Ah, se todas as Serras Talhadas tivessem um dom, ou todas as cidades tivessem um domar e uma Cleonice. A cultura ia. Parabéns, o Mar, parabéns, Cleonice. Meu compadre também, viu? Muito obrigado. Meu compadre também, viu? Ave Maria, que negócio bonito da gota serena Esse agora foi demais Betinho vai ficar liberado do corte, viu? Minha gente, a gente encerra por aqui Com esse final maravilhoso, esse encontro de Rui Grude Esse grande compositor e cantor daqui de Serra Talhada Com o mestre Assisão Agradecendo a presença de todos vocês até agora E dizer da alegria, né? Foi muito importante esse momento hoje Serra Talhada mostrou dois ícones da música aqui da nossa cidade Rui Grude e Assisão E a gente fica muito feliz por proporcionar isso a vocês Então, obrigada Obrigada ao mestre Assisão Obrigada a Rui Obrigada a Grudinho Que promete, né? Grande Já mostrou aqui a grandiosidade de músico, de cantor que ele é E que vai continuar com esse legado, né? Se Deus quiser E mostrar de quem realmente ele é filho Filho de peixinho De peixe Peixinho é Arrasou, viu, Grudinho? Obrigadão Obrigado a todos Obrigado a todos Obrigado a todos Obrigado.